O presidente Lula prometeu hoje um plano para renegociar as dívidas previdenciárias dos municípios brasileiros. Esse é um dos principais entraves para que o Congresso aprove as regras da reoneração da folha de pagamento, decisão que hoje o Congresso decidiu adiar mais uma vez. O presidente da República participou nesta terça-feira da abertura da Marcha Nacional dos Municípios. No evento, prometeu que o governo vai negociar com o Congresso a aprovação da volta gradual escalonada em três anos do imposto previdenciário sobre a folha de pagamento. Deputados e senadores precisam apreciar o texto antes do prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que é de 60 dias. Caso os parlamentares ultrapassem a data, volta a valer a decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin, que prevê a volta imediata da alíquota completa, de 20% do valor da folha. A liminar vale para os pequenos municípios e também para 17 atividades do setor privado. Segundo a estimativa da Confederação Nacional dos Municípios, o passivo das prefeituras com a Previdência ultrapassa os 100 bilhões de reais. Agora, o governo promete apresentar um projeto de refinanciamento dessa dívida junto ao projeto da reoneração. O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação de juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. Muitas vezes, porque nós aprovamos um monte de coisa, nós transferimos muita responsabilidade, é mais educação, é mais saúde, é mais transporte, e muitas vezes nós precisamos transferir uma parte do dinheiro junto. A tramitação do texto começou no Senado Federal, num projeto de lei relatado pelo líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia. A expectativa era de que o plenário votasse ainda nesta terça-feira o requerimento de urgência do projeto, o que permitiria a análise ainda nesta semana do mérito do texto. Mas as lideranças decidiram adiar para a semana que vem a apreciação da medida. Isso porque ainda não há clareza sobre de onde o governo vai cortar o valor que será usado para pagar a reoneração escalonada. A incerteza sobre esse projeto de lei abriu espaço para uma série de reivindicações aqui no Congresso Nacional. Gestores municipais querem ampliar as alíquotas reduzidas para todas as prefeituras, e não só para cidades de até 156 mil habitantes, como prevê o projeto original. Ainda não há qualquer estimativa sobre o custo dessa mudança. Agora, o governo avalia a proposta.